Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês e é o seguinte, eu particularmente né, tô pegando muito essa situação atual da bolsa também e como vocês me conhecem eu faço day trade né, principalmente já o SD. Tem chegado muita pergunta pra mim do seguinte, Marcelão, a situação atual da bolsa, é melhor eu partir pra bolsa ou melhor eu partir pro forex ou eu posso aproveitar os dois e como que eu devo aproveitar os dois? Eu vou tirar essa dúvida depois da vinheta. Primeiro eu tenho que entender aqui a diferença dos dois, pô a fora você tá buscando ali um day tradezinho, que a nome fala trade, não falei nem falar day trade no geral, day trade é quando você abre e fecha a operação no mesmo dia, vou falar de trade no geral, onde você quer abrir ali entre um determinado tempo, você quer abrir e fechar naquela ordem. O forex ele é mais puxado pra esse tipo de operação. A bolsa na minha opinião, vou falar pelo menos por mim, eu, cara sinceramente no Brasil eu não curto fazer trade em bolsa, eu não vejo tanto sentido assim, porque bolsa cara, é, você tem baixo volume de negociação, uma volatilidade de ****, pelo menos no Brasil uma volatilidade de **** e eu não vejo sentido algum, né, a gente fazer trade em bolsa aqui no Brasil. Ah, Marcelo, mas eu pera o mínimo, pô, a gente tá falando de comprar e vender a empresa, tô falando especificamente. Empresa, entende? Aí vocês vão, aí vocês podem mais dizer, a Petrobras, Oi, a Oi tá boa, hein, compra a Oi que a Oi tá legal pra ****. A gente tem um plano melhor pro senhor, que é o Oi contra 100, conectado de 500 megabytes. Vocês tão perdendo oportunidade na Oi, eu tô avisando vocês. Aliás, a internet aqui é Oi, né, pô, a internet aqui voa, mano. Ó a Oi, hein. Lembrar, isso é comprar e vender ações, entende? Tem gente que gosta de comprar e vender, fazer day trade em ações, cara, eu sinceramente, a cara assim, você tem uma Ferrari, ali, você tem uma Ferrari na sua garagem, pô, uma Ferrari violenta, vermelha, gritando. Você vai pegar o Fiat Uno pra andar? Você não vai andar de Fiat Uno, cara, não vai querer andar de Fiat Uno, entendeu? Tem um cara que faz day trade no mercado que nem eu fora, e você não vai fazer day trade, não vai fazer trade em ações. Marcelo, eu posso comprar uma ação e tal pra vender em XT, aí eu trade. Eu faço isso, comprar uma ação pra vender em um determinado período de tempo. Muitas ações eu tô nela há mais de dois anos, três anos, o que vocês têm que entender? Eu peguei muitas ações, já no Covid, na última crise do Covid eu peguei muitas ações, peguei muita coisa. As empresas subiram pra caramba, eu tinha alguns alvos nessas empresas, esses alvos poderiam durar um ano, dois anos, às vezes alguns mais de dois anos. A Oi, por exemplo, é um alvo que vai durar mais de quatro anos fácil. Então, quando eu comprei essas empresas, eu comprei Embraer 6, eu não saí da Embraer até agora. A diferença é o seguinte, eu tenho um alvo na Embraer, que eu não vou falar, mas eu tenho um alvo ali. Se eu não tivesse um alvo, eu não tava fazendo um trade, entendeu? Eu tava fazendo um road, eu tava comprando e carregando o negócio, tava ali by road ali, comprando e carregando o negócio, entendeu? Eu não tava fazendo um tradezinho. É, o trade, isso pra mim eu considero um trade, entendeu? A gente, é o positions trade, aquele trade mais longo, aquela coisa que você não vai zerar no mesmo dia e tal. O long trade, né? Eu conheço o long neck, tio. Aquele trade mais longo. Então, são trades que vai durar dois, três, quatro. E alguns eu tô me dando muito bem, que é Embraer, mas quando eu comprei eu sabia disso. O outro caso, eu comprei Oi a 0,81 centavos. A Oi chegou a 2,50 e pouca aí na última vez e depois ela começou a repicar de novo. Ela começou a cair. Então, eu comprei ações da Oi a 0,81 centavos. A Oi chegou uma época que ela chegou a 2,50 e pouca, 2,54, 2,50 e pouca. Quanto é de padeiro, mas chegou ali na média. Antes dela voltar a cair. Aí ela voltou a cair, em 80 e pouca, 70. Hoje ela tá a 89 centavos. Hoje eu tô quase ali no meu 0 a 0. Mas por que que eu não saí? Eu tava com o meu alvo lá em cima, entendeu? Então, eu tava com o alvo. Marcelão, você tem um stop na Oi? Não, na Oi eu fiz a Wave. Na Oi eu comprei. Até porque, se fosse pra me colocar uma operação, isso é importante entender também. Eu explico, cara, muito sobre o mercado de ações e as operações do mercado de ações. Eu falo disso muito a fundo. Na mentoria, método FIMAGE. É muito diferente de eu ter comprado Embraer, Petrobras e tal, né? A Oi eu peguei uma parte do meu capital e foi pra especulação mesmo. Até porque é uma empresa de especulação. Mesmo fazendo esses trades, né? Que eu vou buscar sair 2, 3, 4 anos ou 1 ano e pouco. Depende se vai chegar no alvo ou não. Mesmo sendo pra esse tipo de trade, eu não compro qualquer empresa, entende? Eu geralmente compro empresas boas. Em setores bacanas, empresas em potenciais de crescimento. Então eu faço uma análise mais ampla, não só na parte técnica. Então, se você vai comprar uma ação hoje, por exemplo, você tem que entender que se o mercado retornar igual eu tô passando na Oi. Por exemplo, na Embraer foi legal. Eu comprei ela 6 e hoje já tá mais de 23, entendeu? Imagina, eu comprei muito, tá? Mas comprei legal. E hoje ela disparou. Facinho. Mel na chupeta. Outras empresas também já foi. Por exemplo, Magazine, quando eu comprei na época, ela retraiu um pouco. Eu tô ali um pouco no negativo. Não negativo, eu tô um pouco ali abaixo na Magazine. Perto do valor que eu comprei. Em algumas disparagens. Então, é importante você entender que você vai ter que passar por esse tipo de situação. Você não vai ter um lucro ali imediato. O mercado de trade, você vai ter a opção de operar e aproveitar os movimentos curtos de mercado. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o Eurodólar. Eu sei que o Eurodólar... Vou falar do Dólar N. O Dólar N, recentemente, na semana passada, o Dólar N chegou numa região de 114 mil. Que é uma região de resistência histórica. Toda vez que o Dólar N chega naquela região, desde 2014, eu tenho o hábito ali de procurar situações de venda. Quando eu operava muito Eurodólar e Dólar N, eu sempre buscava as regiões. 114 e 104. 114 e 104. Ou seja, eram regiões de extrema negociação. Eu aproveitava essas regiões curtas pra fazer os trades mais curtos. Ou seja, de 104 a 105. De 105 a 106. 106 a 107. Então eu aproveitava muito aquele movimento. Porque eu sabia que quando minha casa chegava a 104, queria voltar em retorno. Então eu aproveitava aquilo pra fazer trades mais curtos, ao invés de ficar posicionado. Entende? Olha a diferença. Eu sabendo que o Dólar N chegou no 104 ali. Ou no 114, como chegou recentemente. Eu sabendo que ele chegou no 114, que ele pode retornar no 111, 110. Que nem ele voltou agora no 113. Isso me permite abrir operações mais curtas no gráfico menor. Ou até mesmo fazer uma venda ali e ficar posicionado até onde eu quero. Da mesma forma no mercado de ações. Só que são propostas diferentes. No Forex, eu ainda posso fazer esses dois tipos de operação. Tanto as operações curtas aproveitando o mercado. Quanto ainda me posicionando e buscando um preço mais longo. Como eu faria, por exemplo, comprando no mercado de ações. Agora, aqui no Brasil, na boa. Falando de trade mesmo. O trader que vai pro gráfico mesmo. Que opera. Os mimizenta aí que nunca botou, que nunca apertou o botão. Marcelo, opera 100 de lojas. Passa o cagasso às vezes. É esse cara que eu tô falando. Esse cara tem no assunto do que eu tô falando. Fazer trade em mercado de empresa no Brasil não faz tanto sentido. Eu sei que tem um monte de canalzinho no YouTube aí que faz. Que mostra trade em ações, não sei o que. Vai me xingar, pá. Mas eu tô um pouco me lixando. Mas é o seguinte, é uma opinião. Eu já testei de tudo, cara. Testei de tudo. E a comparação que eu faço é muito dessa. Se você tem uma Ferrari no quintal, não vai pegar um Fiat Uno pra andar, entendeu? Mas você pode aproveitar os dois mercados. Os dois mercados são bem volados. Os mercados são bem bacanas pra operar. Desde que você saiba aproveitar o mercado nacional. Aproveitar as situações da empresa, sabe? Viu que chegou numa Black Friday ali. Que tem uma empresa bacana pra comprar e tal. E aproveitou. Tá pronto pra passar por uma oscilação. Eu não vejo tanto sentido você comprar uma empresa e ficar saindo dela, sabe? Comprou ali e zerou só por causa de uma oscilaçãozinha pra baixo e tal. Ficar zerando. Não vejo tanto sentido. Por isso que é importante você comprar boas empresas. Então se você tem esse comportamento aqui, não tem problema você utilizar ele, entendeu? Só que pro lado de lá você tem outras opções. Então se você tem uma escolha hoje a fazer, a questão é a seguinte. Hoje eu tenho que escolher, né? Não tem questão. Lucro rápido, né? Muito mais rápido, cara. É o lado de cá. É o Forex, entendeu? Se você só tem uma opção na vida e quer crescer e tal, você só tem outras opções. É o Forex, entendeu? Agora, se você tem mais de uma opção, vai diversificar a carteira. Sei que vocês é tudo rico, vocês é tudo milionário. Vocês podem espalhar dinheiro por aí, né? Aí vocês podem. Uma parte no Forex e uma parte no mercado de ações. Mas sabendo que vai utilizar, sabendo como vai usar também, entendeu? É comprar e deixar por um tempo. Ter alvos de saída. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu faço traçado 5-Mate em gráfico diário, em gráfico mensal, em gráfico semanal. Faço a medição do canal e coloco alvos de 2 níveis, entende? Então, eu tenho um alvo de saída. Mas esse alvo não tem um tempo determinado. Esse alvo pode durar aí um mês, seis, um ano, dois anos. Tem operações aí que eu vou ficar 3 anos, entendeu? Em ações. Agora, fazer trade curto em ações, eu não vejo tanto sentido. Beleza? Informação de ouro, informação foda. Eu sei que agora você vai conseguir seguir caminho, né? Então, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Indica aqui, ó. Marca. Não tem como marcar no YouTube, né? Mas comenta aqui embaixo, aqui, ó. Comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, né? Quem sabe eu posso estar fazendo um vídeo também sobre a sua dúvida, sobre parte técnica, gráfica, enfim. E isso ajuda também a gente a gerar conteúdo em todas as redes. Então, vai sempre colocando a sua dúvida aqui embaixo. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí